Agora, a gente vai fazer compras com quem? Comigo e com a Rayana. E aí, Rayana, bom dia! Nas compras com Stefânia. Oferecimento Ferreira Supermercados. Economia com qualidade. Bom dia, Stefânia. Bom dia a você que está em casa. Nós estamos onde? Aqui no Ferreira Supermercado. Mostrando as ofertas que tem a partir de hoje no Esquenta Black do Ferreira. Aqui atrás de mim, você já pode ter um spoiler do que o Ferreira tem de ofertas aqui para essa semana, em especial para a Black Friday do Ferreira. E ao meu lado aqui, a Alane Magalhães, ela é gerente. Ela vai falar um pouquinho mais sobre essas ofertas, porque não são só essas aqui. Tem muito mais ofertas aqui no Ferreira Supermercado. Bom dia, Alane. Bom dia, Rayane. Tudo bem? Bom dia a todos que nos assistem. Eu quero trazer para vocês aqui hoje, que na filial Noemens, a gente tem várias ofertas. Inclusive, a gente trabalha com 30 anos do grupo, completando 30 anos. E a gente está com vários sorteios, vários prêmios. São 14 prêmios onde você vai concorrer. Então, é bem simples. Você vai baixar o app do Clube Ferreira e vai dar o seu CPF. A partir do momento que você dá o seu CPF, você já vai estar concorrendo a vários prêmios. Lembrando que a gente está aqui, Estafânia, no Ferreira da Avenida Noemens, que é aquela conhecida Avenida das Hortas, que fica aqui na zona sudeste de Teresina, aqui pertinho do Dirceu. Mas essas ofertas, elas são para todos os supermercados ferreiras, não é, Alane? Isso mesmo. São todos os supermercados ferreiras. A gente está com o Esquenta Black, né? Já começou. A gente tem vários produtos. E aí eu posso mostrar para vocês também o foguetinho. Se você, cliente, vir para a loja e encontrar esse foguetinho, você vai estar duplicando ainda, tá, também o seu cupom. Então, você vai ganhar mais um cupom para estar concorrendo aos prêmios. Me mostra aqui, Alane, as ofertas especiais que tem a partir de hoje, né, no Black Esquenta do Ferreira. Pronto. A gente tem hoje o leite, tá, o leite Aurora. Ele está por R$ 5,28. Você vai vir para cá, loja filial Noé Mendes, tá? Então, assim, todos os produtos hoje vão estar em oferta. A gente também tem o arroz. O arroz é de 1 quilo, de R$ 4,48. E o suco, vinho tinto, né, que é uva, ele está de R$ 11,98. E lembrando, Estefânia, a gente quer até mostrar, pedir licença aqui para você, para a gente ir lá na frente da loja, porque além do Esquenta do Ferreira, a gente também está na campanha de 30 anos do Ferreira Supermercado. E a moto que vai ser sorteada nessa promoção especial, ela está aqui na Avenida Noé Mendes. Nós vamos mostrar aqui para você. Não é, Alane? Isso mesmo. Então, assim, eu convido todos vocês, tá, aqui da grande região do Grande Seu, venha aqui na filial. A gente tem atendimento excelente, produtos de qualidade. E aqui você vai estar vendo a moto que pode ser sua. Então, assim, venha para a filial Noé Mendes, tá, e venha concorrer a essa moto que pode ser sua. Pronto, então está aí essa moto belíssima que você pode ganhar concorrendo, pode concorrer e ganhar, né, fazendo compras aqui no Ferreira. Você aproveita as promoções, aproveita a promoção, aproveita o preço baixo do Ferreira, a variedade de produtos que tem aqui e ainda concorre a essa moto. Eu volto com você no estúdio, Estefânia. Nas compras com Estefânia. Oferecimento Ferreira Supermercados. Economia com qualidade. Olha só, estou devendo para vocês as compras lá no supermercado. Vamos ver se na próxima semana a gente se organiza para dar um pulinho lá e realmente fazer compras junto com você aí de casa e trazer novidades do Ferreira Supermercado. Vocês viram aí, né, 30 prêmios esperando por você, incluindo uma moto zero quilômetro. Então vai lá, aproveita as promoções e garante aí, claro, o seu número da sorte.